Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-3221-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério, puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu, e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia, perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chamados somos a rezar meditar no segundo mistério do terço das santas chagas Jesus se oferece como água viva aquela samaritana lhe disse sendo tu judeu como podes pedir a mim de beber que sou samaritana respondeu-lhe Jesus se conhecesses o dom de Deus é tu quem me diria dá-me de beber certamente despediria tu mesmo e ele te daria uma água viva todo aquele que beber desta água continuou Jesus tornará a ter sede mas o que bebe da água que eu lhe der jamais terá sede queridos filhos filhas esse terço da santas chagas na presença de Jesus eucarístico vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão e se você tiver alguém ou você estiver com depressão ofereça os frutos e deste segundo mistério do terço das santas chagas rezemos Eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 no terceiro mistério do terço das santas chagas a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro Marta disse a Jesus Senhor se estivesse estado aqui meu irmão não teria morrido mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus Deus to concederá disse-lhe Jesus teu irmão ressuscitará respondeu Marta sei que há de ressuscitar no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá cresisto Marta respondeu eu creio que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que devia vir a este mundo como fruto deste terceiro mistério do terço das santas chagas eu os convido a rezar-nos por todos os que estão sofrendo a perda de um oi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto